Olá, criativos! Vamos continuar aqui com o nosso kit praia, kit verão maravilhoso, e hoje a aula é da bolsa de praia, uma bolsa maravilhosa, super ampla, cheia de acabamento, com essa pegada assim bem leve de verão. Vamos pra aula? Oi, criativos! Então, acidentes acontecem, né? Eu perdi o comecinho do vídeo, mas eu vou recapitular aqui com vocês e vocês vão entender certinho, tá? Esse é o material, tela listrada lá da Personal Art, tem cupom de desconto aí na descrição do vídeo. Use esse cupom que você ganha 5% de desconto, compra em qualquer valor lá no site da Personal, mais 5% se você pagar no Pix ou boleto. Então, gente, 10% de desconto é um belo desconto no começo do ano, né não? Então, aproveita, tá? Olha só, esse material eu cortei no sentido do comprimento, ou seja, 50 centímetros por 76, tá? 50 de largura por 76 de comprimento, tá bom? Aqui eu encontrei o meio, ó, encontrei o meio, marquei o meio, e marquei uma caixinha de leite aqui, ó, de 5 centímetros, tá? Aqui, daqui pra cá eu subi 5, daqui pra cá 5,5, porque eu tenho que considerar a costura aqui, tá? Então, 5,5 por 5, cortei, ok? Fiz isso dos dois lados, tá? Aí, eu peguei uma tira de prada, ó, do sintético prada, e encaixei aqui nesse espaço entre uma caixinha de leite e a outra. Então, ela ficou com 10,5 pelo comprimento que deu aqui desse espaço, tá? Que a minha, eu vou mostrar pra vocês, ficou com 39, tá? Então, vocês façam isso aí. Gente, eu não gosto, já falei isso aqui, mas eu vou repetir pra quem tá chegando agora. Eu não gosto de passar muito moldes pra vocês, eu gosto de ir criando e passando a modelagem pra vocês ao longo do vídeo, ao longo da aula, pra que vocês tenham autonomia, ou seja, você vai pegar o passo a passo dessa bolsa e vai fazer ela do tamanho que você quiser, tá? Se você quiser ela mais comprida, mais estreita, você fica livre pra fazer isso. Então, eu vou passar aqui a maneira que se constrói esse molde, tá? Então, é isso, ó, que eu tô falando pra vocês. Fizemos a caixinha de leite aqui, a abertura da caixinha de leite. Posicionei uma faixa do Prada nesse fundo da bolsa, tá? Porque ela vai ter esse fundo box. E aí, eu costurei em volta toda aqui, ó, desse Prada, tá? Ok? Esse foi o primeiro passo que eu fiz. Aí, eu encontrei o meio. Aqui, ó, pra minha borda, eu vim, encontrei o meio, marquei o meio, tá? Desse meio para cá, eu vou marcar sete centímetros. Desse meio para cá, eu vou marcar mais sete centímetros. Por quê? Porque eu quero uma luz de alça, que é esse espaço entre uma alça e outra, chama luz. Eu quero uma luz de catorze centímetros, que é pra uma bolsa de praia, ela precisa ser prática. Então, pra enfiar o braço rapidão e tirar sem ficar enroscando nada. Então, eu quis uma luz mais ampla aqui, tá? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Marquei esse meio, ó, do meio pra cá, sete, do meio pra cá, sete. Posicionei as alças, e aqui, ó, ficou com quatorze centímetros, tá? Posicionei as alças com três centímetros, ó. Aqui, sete, desci três, tá? Costurei, tá? Foi isso que eu fiz até agora. E agora, eu vou fazer aqui, deste outro lado também. Já venho mostrar pra vocês. Olha lá, alças posicionadas e costuradas, tá? Aqui, nesse sintético, especificamente, ele tem uma particularidade. Porque ele tem essa parte aqui vazadinha. Então, não adianta a gente passar a costura aqui, porque nesse sentido, não vai pegar a costura nele. Então, eu costurei aqui, ó, onde passa, onde ele é fechadinho, tá? Agora, a gente vai precisar de quatro pedaços de prada, do sintético prada, no sentido do... Na largura, né? De cinquenta centímetros por quatro centímetros. Porque a gente vai fazer esse acabamento aqui da alça, da parte externa. E na parte interna, já vai servir pra segurar o nosso botão de imã. Deixa eu colocar isso pra cá, meio pesadinho, viu, gente? E aqui, ó, em um dos lados do prada no avesso, eu já posicionei a fita dupla face, tá? Pra gente posicionar aqui e fixar ela direitinho, porque nós vamos fazer um sanduíche, tá? Vamos colocar essa parte aqui em cima e essa parte por baixo, fazendo um sanduíchinho aqui, tá? E costurar todo mundo junto aqui, tá bom? Então, vamos tirar essa película. Posiciona direitinho aqui, bem na borda, bem lindo. Ó, passa por cima da alça, aí a alça vai ganhar esse reforço também, né? Posiciona, pressiona, vira no avesso. E posiciona a outra parte. Só na parte de cima, por enquanto, tá? Por quê? Porque nós vamos posicionar o nosso botão imã antes de fechar a parte de baixo. Então, a gente posiciona, posicionando e costurando a parte de cima no lugar certinho, a parte de baixo já automaticamente já fica também. Tá? Aí fica mais fácil de costurar depois, ó. Bem certinho. Bem retinho, bem lindo. Não tenham pressa na hora de fazer acabamentos, isso garante que a sua peça vai ficar sempre alinhadinha, bonitinha, tá? E agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Nessa parte de cima. Aqui, tá? Vamos lá. Ponto número cinco, tá? Eu tô usando a linha de nylon transparente. E vamos nessa. Olha lá. Já ficou fixo aqui, ó. Essa parte de cima e a parte de trás também, tá? Agora, aí a gente repete isso do outro lado, tá bom? A parte de trás, nós vamos encontrar o meio dela. Pra gente posicionar o nosso botão de imã. Ó, marquei aqui o meio. Eu venho com o gabarito do botão. Marco aqui. Deixa eu ver se com o lápis vai dar certo. Abro essa marcação que eu fiz e posiciono o botão. Cuidado pra não cortar a tela embaixo, tá? Só vai cortar o prado nesse momento. Então, a gente posiciona uma parte do botão aqui. Tá? E a outra parte a gente vai posicionar do outro lado, ok? Então, ficaram assim posicionados os botõezinhos pelo lado de dentro. Agora, a gente vai fechar essa costurinha aqui, ó. Tá? Porque ele tá aberto, né? A gente deixou aberto pra colocar o botão. Agora, a gente fecha essa lapelinha aqui dos dois lados, tá? Vamos lá. Tá? E o fechamento dessa bolsa é muito fácil, muito simples. Gente, tô aqui pra descomplicar a vida de vocês, tá? Sempre digo isso. E é também essa proposta do clube de assinaturas, gente. Se você não faz parte lá do clube de assinaturas, onde dou aulas exclusivas para os membros do grupo, clique em Seja Membro e descubra um universo de possibilidades que você pode construir uma vida nova, né? Aprendendo aí técnicas importantes, né? E tudo isso por um precinho bem pequenininho. Clica aí no Seja Membro e vai dar uma espiada por lá, tá bom? O que que a gente vai fazer, ó? A linha certinha aqui, ó, costura com costura, clipa, e a gente vai passar uma costura, retrocesso aqui, retrocesso aqui no final, tá bom? Do outro lado, a mesma coisa. A linha certinha. Lipa, e costura. Vai ficar assim, costuradinho. Agora, a gente vai fechar a nossa caixa de leite aqui, nosso fundo box, né? Eu gosto de colocar a mão por dentro, pra ajeitar certinho aqui, ó. Não deixar nada, torto. Ó, perceba que essa telinha, ela fica com os dentinhos soltos aqui, ó. Então, isso vai exigir que a gente coloque um viés, tá? Pra reforçar essa costura aqui. Então, a gente faz essa primeira costura aqui do fechamento da caixinha, e depois a gente passa um viés. Vamos lá. Feito aqui, vamos repetir do outro lado. Olha aí, a nossa bolsa linda já tá pronta. Agora, a gente vai pros acabamentos aqui com viés. Eu vou usar um viés boneon, já trago aqui pra mostrar. Então, olha só. Esse aqui é o viés boneon. Ele é mais fininho, mais flexível. Você também encontra lá na Personal Art. E ele dá um acabamento bem mais sofisticado, assim, mais elegante pra peça. E o modo de aplicar é igualzinho a todos os outros, tá? A gente posiciona aqui, vira a pontinha pra dentro, dobra no meio, ele tem uma marcação do meio. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ele já tem essa marcaçãozinha. Então, fica muito mais fácil da gente trabalhar com ele. Dobra no meio. E costura aqui, ó. Fechando todos esses dentinhos, né? Da telinha que ficaram pra fora. Costura um pouco maior. Fazer o acabamento do final também, ó. Vira. Vira. Vem com a costurinha. Processo. E tá feito. Ó. Que bonitinho que fica, né? Vou fazer do outro lado e já mostro a peça pronta pra vocês. Está aí essa bolsa linda, parte desse kit. Espero que tenham gostado.